Fala, galera do YouTube! Beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula sobre o estudo dos gases e a gente vai ver mais uma variável de estado, que é a pressão, nosso querido pezinho. Lembrando, gente, variáveis de estado são grandezas físicas que a gente utiliza para estudar o comportamento de um gás. Na aula passada a gente viu o volume, nessa aula a gente vai ver a pressão e na próxima a gente vai ver a temperatura, tá bom? Gente, o que é pressão? A gente tem que pegar o conceito lá da nossa querida física. A pressão dentro da física é definida como o quê? A resultante da força aplicada sobre uma área. Então se eu pegar, tenho aqui uma superfície qualquer, essa área aqui, eu aplicar sobre ela uma força, eu vou ter como resultado dessa força sobre a área a pressão. Agora, pegando, gente, esse conceito dentro da física e aplicando dentro do estudo dos gases, o que é a pressão dentro do estudo dos gases? Nos gases a pressão resulta do choque das partículas contra a parede do recipiente. Então eu tenho aqui um recipiente qualquer, ele está cheio de partículas de gases. Lembre, gente, que partículas, quando eu falo de partículas de gases, pode ser moléculas e pode ser átomo. Então pode ser moléculas aqui dentro, pode ser átomo ou os dois, tá bom? Então temos vários gases aqui que toda hora estão em constante movimento. O que acontece? Uma hora ou outra, eles vão o quê? Se chocar contra a parede do recipiente que contém aquele gás, eles vão se chocando. Então esse choque aí na parede do recipiente, a gente chama de pressão, tá bom? Então a pressão é o resultado do choque das partículas contra a parede do recipiente que contém aquele gás, tá bom? Agora, gente, entrando dentro da parte de unidades, a gente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em volume. Nós temos a unidade padrão, a do sistema internacional, e nós temos as unidades mais utilizadas na química. Então a unidade padrão do sistema internacional de pressão é o nosso querido PA, que é o PASQUAL, que pode parecer para vocês como newton por metro quadrado. Esse newton por metro quadrado, gente, nada mais é do que a resultante da fórmula aqui. Com pressão é a força sobre a área, a força é dada em newton, e a área é dada em metro quadrado. Por isso pode parecer newton por metro quadrado em vez de PASQUAL, tá bom? Então se aparecer PASQUAL ou newton por metro quadrado, está falando a mesma coisa. Então o PASQUAL é a unidade padrão de pressão, mas na química a gente utiliza duas, são as mais utilizadas, que é o quê? O ATM, a atmosfera, a gente vai trabalhar muito com ele, e o milímetro de mercúrio, tá? Então o ATM e milímetro de mercúrio são as que mais vão aparecer para vocês em questão. Só que acontece, gente, as questões da química são muito sacanas. Elas vão te dar em PASQUAL e vão pedir em ATM, vão te dar em PASQUAL, vão pedir milímetro de mercúrio, ou vão te dar em ATM, vão pedir milímetro de mercúrio, ou tantas outras formas aí. Então é necessário você saber o quê? Converter uma unidade em outra de pressão. E aí entra esses fatores de conversão aqui importantes, que vocês precisam gravar, e quando a gente for fazer exercício nas próximas aulas sobre isso, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essas conversões, tá bom? Então vamos lá, gente, qual o primeiro fator de conversão interessante? Um ATM, que é a unidade mais utilizada aqui, é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 Tó. Então olha só, gente, um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a outra unidade também de pressão, que é o Tó, o Torricelli, 760 Torricelli. Outro fator de conversão interessante, um milímetro de mercúrio é igual a um Tó. Então se na questão aparecer 20 milímetros de mercúrio e pedir para você transformar para Tó, para Torricelli, você basta saber que a proporção de 1 para 1, se tem 20, vai ter 20 Tó, tá bom? Então olha só, continuando aí, um ATM é igual a 101.325 Pascual. Olha só, gente, esse fator de conversão aqui, muito importante. Lembre, gente, Pascual é a unidade padrão, então vai aparecer questão que vai te dar em Pascual e vai pedir em ATM, e você vai lembrar dessa relação aqui, tá bom? Seguindo aí, gente, 1 milímetro de mercúrio é igual ao quê? A 133,322 Pascual. Então caso a questão te dê em milímetro de mercúrio e peça para Pascual, você vai lembrar dessa relação, o contrário também é válido, tá bom, gente? Então, gente, para mim, essa parte aqui, ela é a mais importante ter sal, porque as questões de química, vamos brincar com isso, a química não vai pedir para você calcular a pressão, dando a força, a área, não. Ela vai te dar o valor em pressão, só que ela vai te dar em uma unidade diferente que ela quer. Ela vai te dar em ATM, vai pedir em Pascual, vai te dar em atmosfera, vai te pedir em milímetro de mercúrio, tá bom? E vocês têm que lembrar desses fatores aqui. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, gente, ajudar a gente a alcançar cada vez mais inscrito, para a gente poder ajudar muitas mais pessoas que estão precisando aí. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre temperatura dos gases, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!